Música E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay no Pokémon do CG Online com cartas de Elos inquebráveis, vocês me deram uma chamada de atenção aí, os fãs de Picarom que tem muito tempo que a gente não grava um Picarom aqui no canal, um atualizado vamos assim dizer então vamos gravar um Picarom hoje, eu vou chamar nada mais nada menos do que o Sr. Gustavo Ada que está aqui com a gente hoje E aí galera, voltei Ó, tinha alguns padrinhos meus perguntando, eu estava jogando hoje no grupo dos padrinhos lá no Whatsapp falando que ontem eu estava trocando ideia com o Mesa, de algumas coisas com o Pablo Mesa do próximo formato e eles ficaram assim, pô o Pablo Mesa dá coach, não sei o que, qual que é o valor dele eu falei, cara, dá coach até que dá, mas esse cara cobra em dólar aí eles meio que alguns ficaram surpresos falando que não sabia que você dava coach mas pô, dá sim, sabe, o Guto dá coach, gente, se você quiser pegar treinamento aí, tipo, por mais que ele viaje sempre, né, algumas pessoas ficam assim tá, mas ele dá como viajando, quanto que ele tem tempo? mas organizar direitinho consegue? Então dá, dá, é que tipo, às vezes eu não respondo na hora porque eu recebo bastante mensagem aí, não sou de coach, tipo, o meu Facebook recebe muita mensagem às vezes eu não vejo, eu tento responder todo mundo o mais rápido possível então assim, galera, consegue, tá, vou colocar o Facebook do Gustavo aí embaixo tá, manda uma solicitação de amizade lá, manda uma mensagem e tudo mais que ele vai responder você sobre as coisas do coach, sobre questão de horário né, tem um, tem o presencial pra você que é de São Paulo aí, região e tem também o por internet, entendeu, pode ser pelo Pokémon, seja online pode ser pelo Skype, então fique à vontade aí, se você quer pegar aula com o Gustavo Adam encerrou aí a temporada, tem como alguém te passar, né, sei lá, se o Ivanove for campeão mundial ele te passa? não, o mundial já é da próxima temporada, né, não tem o que fazer, né não, não, já fechou, o ranking fechou acabou, então você levou pra casa, né, uma temporada na vida você foi o melhor jogador do mundo mais pontuado, não importa mais o que aconteça fiquei então é isso aí, nada mais, nada menos do que isso, sabe senhoras e senhores então vocês podem tá pegando aí, cursinho, uma aula aí, um intensivo não, nem fala de cursinho, nem fala de cursinho, eu acabei de sair de lá que pesadelo tava lá agora, voltou? voltei, voltei do cursinho e tal inclusive tem um padrinho que é da sua aula, né, o Lucas, né, o Lucas, o Lucas acho que pega aula com você sim, ele tá lá na minha sala do cursinho bom, então vamos lá, Guto, qual que é, qual por que que, o motivo de jogar com esse deck, nesse finalzinho de formato aí por que que ele continua sendo um deck tier 1, por que que é forte me dá uma explicação por alto de como que esse deck responde ao meta, os pontos positivos dele tá é, eu gosto dele porque ele é um deck muito versátil, sabe é, tipo ele não você não tem que ficar só batendo tag team você tem um dano alto, mas você consegue também fazer danos baixos com os ápidos então, por exemplo, uma melhor de 3 é possível você jogar uma partida só de zápido a outra você rusha um picron e a outra você tenta jogar em cima do zero hora e do topo coco, você tem muita flexibilidade uhum e qual que é a bad bad match mesmo, nesse formato que o picarom fica bem chateado assim em pegar não, não tem uma bad match assim que você olha e fala pô, não dá, não tem como, já era perdi zápidos é uma partida que a gente não queria enfrentar eu e o Lucas que tava com o deck uhum zápidos puro, né o biche zápidos biches bota fé esse era um deck que a gente não queria enfrentar muito não de resto, tudo dava pra jogar é uma coisa que a gente tava falando aqui na live antes de estar gravando é, o deck ele sobrevive bem a ideia do deck em si, né tranquilo, pós-rotação porém não tem nada a ver com isso aqui que a gente tá vendo agora, né muita coisa vai mudar taticamente é possível que fique parecido, sabe com o girache e tal mas é possível que não também mas sem dúvida vai tá jogando, né cara os bichos elétricos não tão em atua, né mesma coisa também pra fogo, né cara esses decks vão receber esse upgrade aí esse esse power up muito recente nas coleções então tudo indica que eles vão jogar muito bem mesmo bom, good match tem uma partida extremamente positiva aí pra você em torneios assim que talvez poderia pegar olha, eu não perdi de nenhum Charizard e teoricamente era vantajoso pro Charizard não era? no papel? nenhum não? eu acho que no Chile eu joguei aqui de Picron também eu enfrentei uns 5 Charizard no Chile eu empatei com um eu ganhei de todos os outros e no Inter agora eu enfrentei uns 3, 4 Charizard também ganhei de todos entendi mas não teoricamente não é tão simples não entendi bom, agora eu já queria te avisar que nós estamos de frente a uma selva, tá o Pokémon do Seja Online nesse momento é um período de teste brutal mas provavelmente não veremos nada do que a gente normalmente enxergaria em um torneio grande da hora ontem eu tava jogando online de noite voltando da academia e tal pra manter o o corpito, né? ficar tora o título de galã do Pokémon TCG é? qual é a graça? não tô entendendo não, eu tô rindo eu tô achando bom ah, tá e é ah, eu tava jogando só de Baby Blast Apple entendi pô, é legal o deck é divertido eu nunca tinha jogado de Baby Blast Apple o Igão tá dando risada ali no chat o Farley também vamos lá ó, vamos pegar um Malamarzinho aí, né a galera já tá começando a fazer os esquentos do Malamar que teoricamente é um deck que perde pouco com a rotação mas eu acho que é um deck que usa 4 Mesh, 4 Ultra, 4 Tesouro ah, o Malamar ganha muito com a rotação porque não tem Gusma mais ó, essa mão aqui Santo Dedene, né? tá boa peraí que eu tava de férias no Pokémon tô tem que pensar bastante agora pra não não sair cagada então bora lá tava só fazendo teoria ele deu um mule, hein sem Ultra Ball ainda se a gente começa, tá? peraí acho que o ideal nesse turno é baixar o Tapocou com o Prisma fazer a DDN é, é isso tá então você faz tipo, não acho que compensa baixar 2 Picron no momento um só tá bom então você baixa o Picron certo liga a faixa dá Ultra Ball em algumas coisas e no resto que sobrou você dá o radar tá Ultra Ball pra? Coco Prisma radar pra? DDN e só e acho que é só não talvez descartar o Tapocouco se você achar que não precisa, sabe? só descartar e você quer fazer isso ou não? acho que não eu gosto de guardar pra ter às vezes um recuo, sabe? você sobe ele recua e tal então é interessante fiz o DDN estouramos nossa, estouramos demais da Nesh pra ah, eu gosto da Girashi Girashi? é, eu gosto da Girashi pra tentar se passar um Gula e tal energia no Zero Hora e Lily recua com a Girashi recua põe o Girashi na frente, né? uhum dá o Salarish pega peraí deixa eu ver pega o Electropower energia no ah não é, Coco no Picron e no Zero Hora vai que sei lá ele tem um bofete alguma coisa meio bizarra ou puxa mesmo o Coco vai ser chato recuar depois e é isso aí até a próxima, né? se acordar o Girashi dá pra recuar no braço e matar Zero Hora dá pra fazer umas jogadas assim o Chari tá ali falando pô, e eu que tava moscando e não sabia que o Tio Sun tem canal na Twitch pô, a gente tudo tem, cara o Ada tem, eu tenho eu também se você olhar aí nos canais que eu sigo eu sigo poucos canais então você vai achar o do Gustavo o Ada bem fácil aí no meio dos meus quais cartas compensam comprar que podem valorizar depois da rotação que podem valorizar depois da aí é muito complicado a gente pode ter uma uma visão meio leve assim, sabe Igão, mas o que que vai eu sei falar cartas que não vão desvalorizar é, cartas que não vão desvalorizar então manda essa aí Girashi eu acho que não nos valoriza Dedele não nos valoriza nunca vai só valorizar é que eu não sei se vai valorizar porque tá caro já, né? eu acho que tende a valorizar mais, Sepira porque ele não tá com o cara que vai ter uma caixa promo igual a Lely teve, sabe? sim, mas não sei porque ele já tava caro não é como ah, vai ser um é não é uma carta que já tava fora de hype tava fora da visão da galera é que a Soylua 10 não é uma coleção tão forte quanto parece a coleção Soylua 10 ela tem um valor comercial de venda por causa do Charizard e por causa do Dedene se o Charizard sai promo depois já começa a desvalorizar a coleção entendeu? então abrir a coleção só por causa do Dedene e o Dedene vai ter que ser muito caro pra valer a pena ah, dá esse Girash dar um Girash não, não, não habilidade habilidade nossa muito ruim fica com a Neste tá tudo ruim esse Girash tá vamos pensar o que dá pra fazer aqui talvez a melhor jogada seja Volkner pra Skate Energia 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 no Zero Hora ou só atacar de Zap do talvez e dar uma Shadow pra tentar comprar alguma coisa tipo tem duas opções agora uma é você fazer o Volkner e você com certeza vai pegar Skate e Energia então já posso fazer pode fazer certo e pera 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 tem Skip e Hope também dá uma olhada no campo é que se você der Skip e Hope você vai acabar matando uma Shadow não sei se compensa é melhor bater no Ultra Necrose uma vez certo Skate e Energia agora a gente tem duas opções pode ligar essa energia num Zapdos pra espalhar energia dar um dano baixo depois fecha de zero a hora ou Picron ou até o próprio Zapdos com Electropower ou liga no zero a hora da Marshadow e reza pro Electropower eu acho que o Zapdos é mais é o safe é mais tranquilo dá a Nest Ball antes do Marshadow só pra torrar ela a gente não precisa mais ficar buscando bichinho energia no Zapdos e Marshadow então qualquer coisa também vem uma substituição de energia aí um combo da hora vai ser até até que veio mas é mas a gente não tem jogada com isso no momento tá tranquilo oitentinha já tá pendurado com Electropower vai matar até o Zapdos se ele der ozmo ou tentar fazer alguma coisa do tipo tá tranquilo não é tão da hora também pra ele né ter o Ultra Necroz mas ativo né ele vai ter que dar um jeito de recuar isso ativo baleado assim beleza ele tinha um switch bem se vier um seria muito bom a gente comprar uma energia e ele recuar dando girate pra Gusmo que a gente conseguir matar de Picron e jogar energia na mesa mas na vida nunca é tão bonita né o Yodeto tá perguntando aqui tipo cartas que a gente cartas fortes sabe pós rotação na sua opinião ele quer saber cartas cartas mesmo no geral cartas que vão valorizar Custom Catcher quer dizer tipo é bom é bom ter Custom Catcher o que mais Green eu boto muita fé na Green Green eu acho que vai dar uma valorizada também assim eu boto muita fé na Green eu boto muita fé no Blue eu acho que são suportes muito bons o Red inclusive esse trio aí é muito forte todos os suportes com cores são bons o Saulo fez uma pergunta muito engraçada aqui no chat eu gostei a pergunta dele é séria mas assim ela é engraçada ele perguntou Switch é de que coleção vai rotacionar? acho que eu nunca planeio isso eu ia falar isso você responde eu respondo desde 1999 Switch nunca saiu faz Giraxi se bem que esse é o passado é o primeiro formato que não tem Energy Search eu nunca tinha visto um formato sem Energy Search vai passar um tempinho pelo menos já não a gente já está sem Energy Search é uma cota recua com o Giraxi para tentar um Goose ou ou bem qualquer coisa na verdade a gente não tem muito o que fazer com essa mão é eletropoder fica com eletropower e passa está suave ele provavelmente vai dá uma olhada no descartes dele ele provavelmente vai matar o Picron só não sei se vai bem mas mesmo assim mesmo de qualquer forma os Aptos vai matar um a gente consegue fazer uma troca ainda só que não ter pego um prêmio até agora foi complicado é bem complicado podia vir um Escape Hope nessa nossa ia ser muito bom ver um Escape Hope se tivesse vindo no Giraxi pode passar porque a gente não tinha eletropower mas ele não ia subir o Malamar ele ia subir tipo o Inkay ou o Giraxi ele não ia subir também o Tranecron ô Saulo não tô te tirando não é porque eu achei sua pergunta engraçada foi justamente por conta desse desse conhecimento que eu tenho que o Guto tem também que tipo pô desde 99 nunca saiu sabe a substituição desde o Idol ali desenhado na substituição é a carta que nunca saiu sabe o Idol desenhado na substituição tinha um Idolzinho ali na substituição a primeira substituição na verdade ela é só os desenhinhos né tático ali só só tipo computador negócio não tem o acho que vocês estão fazendo muitas perguntas tipo deixa eu explicar vocês querem saber que carta vai jogar na próxima rotação que carta que vai valorizar que carta que fica forte eu vou fazer um vídeo sobre isso já um compilado eu já tinha decidido com os padrinhos a gente vai fazer um rolê interessante parece que ele não conseguia fechar o dano ali no picaro ah ele não conseguiu energia ah então a gente vai matar desaptos mesmo o bom é que se ele matar a gente giratina se ele tentar matar a gente giratina a gente pode dar o girashi se ele matar a gente giratina peraí que agora tem que pensar viu muita coisa eu acho que o Volkner é a boa o Volkner ou o Guzman o Volkner a gente precisa acertar essa energia do turno ok porque ah tá onde eu tava se ele matar a gente giratina a gente pode matar o Malamara a gente não perde o picaro no outro turno e dá o gx leva tipo muita coisa tá dá o Volkner então várias vezes no torneio eu fazia isso eu dava a Volkner eu queria energia e tipo mais alguma coisa porque eu tenho que pegar outra coisa eu quero abrir metade dos programas aqui agora sem querer clicando errado energia aí energia aí deixa eu ver as opções acho que uma Escape Hope é a boa ok é verdade a primeira substituição é Kakuna e Magnemite eu confundi com a Rajada de Vento que era a Catcher a Rajada de Vento era o Idol energia no Picron Electro Power Recua Mata perdeu o primeiro nocaute sendo que a gente é um deck rápido é muito ruim olha lá o Mac danadinho tá perguntando vocês acham que se tirar o Gusma do formato que é uma carta que dá muitas variáveis acaba tirando skills do game deixando o game more lucky tipo como se fosse no Eba a minha opinião é que não claramente não sabe é um bagulho de se acostumar por exemplo eu joguei no formato que não dava pra puxar era muito difícil puxar a maioria a pessoa puxava com moeda a maioria das decks nem usava a carta de puxar e o que acontecia nossa ele descartou outra metal o Idigo tá perguntando qual custom é a custom catcher você tá confundindo talvez com a counter catcher essa é a de contra-ataque é outra é a que você usa quando tá perdendo a custom catcher é a que você se tiver duas usa e consegue dar o alvo é custom mesmo o nome não é? é custom catcher sim não tô louco ainda chama pegador personalizado acho que é isso em português tá teve formato muito ruim muito pior isso tipo a gente tinha formato que tinha muito menos coisa e nunca o jogo nunca deixou de acontecer normalmente por causa disso pronto consegui falar sem embananar tudo um exemplo bom é a época que tinha uma época que não existia o ah não existia o já já vem a palavra calma aí que que você quer fazer aqui a gente vai acabar tá foda as palavras não tão vindo eu tô deixa eu pensar dá o dá o girat pra começar sempre é um robô quase sempre ah fica com a faixa foda por um prêmio que a gente começou nas vantagens já tá a gente tá meio complicado nesse jogo bem baixa o baixa uns up estão na mão todos os lá eu dei uma ninho foi mal relax quer que dá alguma coisa ou falha não não falha falha e acho que a boa é da ah eu não gosto desse keep hope porque ele fica meio próximo de ganhar o jogo mas é o que tem pra fazer e da skip hope sobe sobe exato move uma energia pro pro zap dá ultra ball no zap e na não no zap não na na faixa e na girache e dá machado ó achou energia tá liga no picron qual que é a jogada do milênio agora a gente bate de picron no próximo turno reza pra ele não ganhar o jogo entendi essa é a jogada do milênio é o que dá né é o que dá é que tipo se a gente não tivesse perdido o primeiro no caute a gente estaria batendo agora de picron e ele ficou atrás de ganhar o jogo se não perde parecia meio idiota isso que eu falei mas não 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 é isso mesmo foi bom a construção é é porque assim eu acho que eu vejo o pessoal desesperado muito tipo eles fizeram aqui uma pergunta no chat eu já perdi aqui porque subiu demais o chat mas falando como que se acha que o formato vai ser bom sem nash sem ultra sem timer mas é aquele desespero que eu acho que eles não pegaram a época sombria do pokémon e qual que era uma das plays do milênio assim a play que você olhou e falava puta estourou hein parabéns era como que era era fazer collector t1 bb search t2 exatamente nossa como o bb search era uma cara nojenta e outra coisa o collector no t1 vai ter agora o o ok na 11 na 12 vem depois o professor carvalho busca 3 pokémon no turno 1 já tem o fã clube que faz isso tem o elm que busca os bichos com 60 mas o ok ele vai servir pra muitos pra muitos decks viu ele busca 3 de tipo diferente né só o girashi sim serve pra muitos decks não vou negar só aquela jogada clássica mesmo o que você tem no descarte ou ele tem no descarte ele só um gusma ah não eu queria ver as energias 3 metais 3 metais 3 metais dá pra hum o que que é quantas psíquicas 0 psíquicas não descarte 0 psíquicas mas quando a gente matar o giratina vai ter 3 é que a ideia é não matar o giratina dá o radar na energia e no skate pra tirar o picron e o coco do deck tá as nossas opções de jogadas são as seguintes dá giratina bem pega o gusma nossas opções de jogadas são as seguintes a gente pode matar um alamar e rezar pra ele não ter o gusma com a jogada pra ganhar o jogo nem mil eu acho que não usa mil esse deck é nem mil ele talvez possa fazer a jogada mais simples eu acho que seria uma faixa que já tá uma na pilha de descarte e ele matar o ddn com o giratina pronto ah não com o gusma ah pode ser ah a gente pode matar o giratina também só que aí ele pode ele tem o switch na mão então acho que matar o malamar vai matar o malamar porque senão é que ele tem que ter a beast entendi teria ele a beast energy na mão aí eu não sei porque se a gente mata o giratina a gente diminui uma chance dele ter o gusma choice então vamos matar você que decide vamos matar o giratina vamos arriscar que ele não tenha os bagulho se ele tiver a beast beleza é que tipo é uma carta ele tem 16 ele precisa tem que ser a beast não é que dá dá um giratina pra ele de brinde e ele poder baixar outro giratina ainda põe as 3 nele mesmo e seja o que Deus quiser é a sorte vai pra ele né é tipo ele ter a beast beleza tal acontece mas se não tiver parceira porque senão a gente dá uma giratina ele pode baixar outra giratina pra dar outra giratina tanta coisa que ele vai comprar que sei lá é demos o check nele né tipo é um check checkzinho não é o checkmate é o que a gente não conseguiu levar no começo porque falhou um ataque olha acho que não tem senão eu não tava pensando já tava ganhando né é quem tem 17 mas não tem e se ele quer matar alguma coisa com o Gusmo esse giratina aí me pareceu suspeito esse giratina foi uma play play da The Last ah olha ele fez o mil ah fila é foda os caras usarem esse mil os caras usam mil usam o Mars Shadow eles usam muita coisa pra counter na Picron e agora já passa a ser uma jogada de Tapocop com o GX olha ele não tem alguma peça porque ele tinha o Gusmo ele tem o Gusmo na mão certeza absoluta ah se ele fizer isso ele ele vai voltar de ré hein se ele baixar isso aí ele voltou de ré né se bem que ele vai ele vai dar provavelmente o GX e tentar matar o DDN mas é possível a gente não comprar se bem que não tem energia no campo também ele não baixou não só pegou a gente não tem energia ele baixou ele baixou ele baixou ele vai dar o GX com duas energias carregar tudo e rezar pra gente não ter o ele podia ligar ah não é muita energia e a gente não podia baixar também ele vai dar o Gusmo no DDN dar o GX e tentar dar o Poltergeist no próximo turno e se a gente tiver se a gente comprar mais dois itens perdão é certeza absoluta Super Sonic falou uma frase muito boa aqui sobre o Mundial o Mundial vai ser onde o filho chora e a mãe chora junto o meta vai ser louco só falta ele não fazer nada e passar o turno bem ele não tem o Gusmo ainda é um bom sinal perdemos é isso? perdemos grandão agora recua ele pode não ter comprado o Gusmo ah sei lá a Giraxi mesmo dá a Giraxi né o que que é um feita pra quem tá cagado finge que não veio nada dá falha falha finge que não veio nada tal vai que ele não não puxou os bagulho entendi é a gente ganhou um jogo no próximo turno é temos tudo fazer o que a gente ganhou um jogo mas ele só precisa de um Gusmo ele foi bem burro porque se ele não tivesse baixado o Mil e ficasse com na mão o o Lele olha o Gusmo aí teria o Gusmo de qualquer forma é não deu uma lamarzinha ainda não volta em nós esse Mil foi muito over não precisava não precisava não mas se ele não fizesse o Mil a gente ia ganhar do aí não? não porque a gente não ia tirar o Gengar da frente fala Great Onizuka Great Onizuka eu curto muito esse anime cara já tem um dos meus animes favoritos quem não conhece recomendo ele mandou chama Great Teacher Onizuka é um professor tipo que fuma é um professor da galera sabe que dá aula no colégio meio de boa sabe ele era de uma gangue e tal ele ele tenta explicar o lado gueto dele dá aula pros alunos no modo meio gueto mas ele é muito gente boa é uma pessoa da hora eu tenho inclusive os mangás ele mandou aí um incentivo continue com seus idos que são o máximo obrigado por tudo tamo junto é isso melhora a deck de Alolan Persia com Like and Rock ou Hitmon Brothers cara os dois não são tão legais né assim só são essas as opções é só são essas as opções pode deixar só o Hirashi mas entre essas opções eu iria de Hitmon Brothers eu acho que você vai se divertir curtir mais é pode ser baixa os apos não não baixa vai que ele puxa dá escape rope é mó roler pra tirar isso o que que é esse stream labs aí stream labs é o programa que eu uso pra streamar tá dando problema que isso não é o stream labs é o chat né ele tá bloqueando a galera o que que é isso que a gente tá enfrentando cara tá com cara de um spreadzinho aí né abaixa o abaixa o zapdos com energia e a gente pode tentar dar o é o izin é o izin certeza que é o izin da lily e depois de irashin é que safado não nem usa nem usa nem usa nem usa ele não vai matar a gente T1 mas foi só pra comprar mais na lily que a gente pode fazer dá o seller wish pega o não sei que que tem não a gente tem tem dois grupos pega o estádio o finger tá aí falando realmente a gente tem que dar um jeito nesse nesse mod aí do chat eu vou dar um jeito pode baixar o coco prisma com essa nash aí beleza o coco prisma não acumula dano tal é um algo legal e é isso aí gente é certeza absoluta que a gente vai tomar o marshall a double tomamos vamo ver aí achou um gusminho aí vamo lá ele provavelmente ou ele vai dar o marshall ou ele vai puxar os zapdos e dar o marshall ou ele vai só fazer uma coisa tipo bem aleatória é foi isso aí se a gente tirar uma energia ah é bom também dá o radar no guzman e no energy switch caramba velho tá muito próximo ali dos ícones tudo toda hora eu abro um programa diferente pega zero a hora picron vamo rushar esse maluco até ele tá travado então vamo abusar baixa os dois baixa estádio montanha montanha e a lille pra dois não quer dar outra boa pra tentar comprar mais é que a outra boa a gente vai pegar a ddn a ddn não tá no deck não tá no deck não tá ah então dá descarta a edd e o guzman é que é uma jogada que tem que comprar se não comprar realmente eu vi certo não tá aqui não deixa um não deixa nada na mão a gente não vai querer dar marxedo agora tá não pega nada né pega nada tem que achar uma energia né não pera 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 eu podia recuar e dar mas compramos tudo não compramos pra fazer a play que a gente queria compramos recuo energy switch nocaute carrega tudo no picron e boa sorte para ambos os lados entendi por isso que suas partidas acabam rápido ah mas eu vou fazer o que eu não tô preparado pra enfrentar o wheezing entendi só joga pra cima né entrega pra deus onde cair caiu é a mesma partida acaba rápido que os cara arriscar tudo os cara só dá o win eu acho que a gente ganhou acho que a gente ganhou mesmo ah esse guzma que ele fez não existe se ele fez aquele guzma ele tá fudido o guzma foi uma jogada bem não entendi ah é o que tinha é o que dava estão cortando uma árvore aí na igreja do padre marcelo aí do ar não estão fazendo obra no ar de cima ah tá na hora de fazer obra pior que eles estão no direito deles aí estão no direito deles aí estão nada mano os cara ah não não dá nem pra é que eu ia mentir o horário mas a time live ia ficar feia não tá no horário de boa quando eu falo nos vídeos lá pô tio san vou ter que reiniciar o vídeo de novo já é a terceira vez que a gente tá reiniciando o vídeo vamos lá né os rápidos best starter olha é best starter mas aí ó gusminha e girashi skate no girashi a gente não tem nada mas a gente tem 80 de dano tá vendo é uma mão que não tem nada mas tem tudo e ligou energia no girashi aí tá pra comprar 3 aí você ainda bateu forte você ainda bateu forte pra comprar 3 ali ô guto você não dá uma risada dessa pro seu oponente né o cara liga energia no girashi o cara liga energia no girashi eu ligo ah você tá com a dor aqui ligou energia no girashi mano o que é isso da hora eu olho e falo e aí não ai 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 o finger você ganhar o challenge cara gravar o seu deck vamos ver vamos ver meu até agora eu não sei se é zap beast ou se é eu não sei te falar se é zap beast ou se é é tá muito neutro não dá pra saber mesmo pô eu acho que eu tentaria jogar da loucura pra matar esse girashi dá a net primeiro vamos começar com a net que a net com certeza que vai acontecer certo o dedene tá no deck o dedene tá no deck tá então pega o coco prisma baixa os ápidos no banco liga o skate no coco prisma dá outra volta pra pra o dedene pra o dedene descarta tudo é ruim descartar dois lutões assim mas não interessa não põe energia não põe nada não põe energia só descarta então vamos lá quero bater de picarão esse turno você quer bater de picarão esse turno esse turno olha aí aí ó quem veio pô batemos bateu puta não não veio é batemos não falta o enersuite escape rope é escape rope verdade ah batemos você vê que se a gente bater com o estágio na mesa ele vai ele vai matar a gente de volta vai matar a gente de volta achei uma palavra forte mas assim ele só vai fazer isso se ele for um picarão também não é que ele pode fazer o coco coco como energia tá peraí a gente pode fazer o volkner energia netball netball pra é volkner energia netball netball zero a hora estoura o coco zero a hora top deck né eu lembro de ter visto tá zero a hora energia na frente recua com uma energia em cada zap dos matos essa é a jogada do milênio tá então vamos lá zero a hora põe energia na frente energia na frente estoura o coco no zap dos estoura para uma mesmo né tudo bem para uma e mata girash porque se ele não fez tipo nada se ele não fez nada nesse turno talvez não consiga atacar sabe talvez só tenha um switch pelo menos a gente matou todo o girash também e está fácil de matar o próximo zap então vale a pena ok faz sentido esse turno foi muito bom o que você acha do bufete Gustavo atualmente é você acha que funciona qual formato agora hoje hoje funciona só não sei se vale tanto a pena tal mas funciona hoje está rodando liso tomamos um gusman perdemos um periquízo está travado está travado sobe o zero a hora ó ai nossa a gente vai ter que fazer uma jogada que eu não gosto marchando para seja o que você quiser é a jogada seria baixar estádio prisma coco para subir energia eletropower e lili para comprar umas cartinhas vai gosta dessa jogada da hora eu não eu não queria gastar o coco prisma assim o coco de x mas é para fazer ela faz 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 tem que fazer eu não queria baixar o estádio também sabe dá o eletropower eu não baixaria o picron só tá quer fazer a lili antes dá faz a lili antes porque dependendo do que vier a gente pode bater de picron é agora é só só bater de zap dos meus né sim vamos lá você acha que ele vai assinar a felipeta aqui na próxima tomara né porque não queria falar nada mas a gente também não tem muita coisa assim não ainda falta uns enersuite é porque você não está dando um marchado da glória quando der um marchado da glória vai dar certo ele está praticamente passando o turno agora é que a gente vai saber porque se ele pegar um ddn é picron se ele pegar exibou picron a gente está jogando bem mal entendi ah é porque eu chuto que é zap beast opa parece um picron estão jogando mal é que eu arrisquei tudo falando pô é zap beast zap beast zap beast zap beast ai vai doer só falta ele matar o nosso coco prisma aí a gente vai chorar que nem criança se ele matar o gx é o nosso coco gx que não está tão longe assim é que esse estádio aí a gente a gente nem tem ah temos a reserva dependendo da situação para o dele né não o problema é ele matar agora ah não agora não agora não olha o marcheda que a gente está tomando não ai ai é perigoso hein perigoso não está longe de matar vai dar bom eu tenho fé aqui ainda foda a gente falhar a energia ah ele não vai fazer isso também né não ele não vai fazer desse jeito também é escrachada demais bom ele vai matar ele vai matar o periquito aí o periquito mas não é uma boa jogada ele matar acho que só sobrou isso para ele a questão é beleza ele vai fazer um zero a hora porque do jeito que estava o campo aqui ele ligar três energias no picarão era pior ainda se ele não ligar nenhuma energia acho que esse pai também vai morrer opa ele deu escape rope e agora Ddn? é a Ddn vou te falar que esse pai isso é menos pior do que perder os atos também acho tomou um achado aí para finalizar com chave de ouro ele podia ter muito subido a Ddn porque ele tem recuo zero ó o Marshadow continua querendo jogo aqui viu para avisar agora ele vai ver jogo agora acho que chegou a hora dele de brilhar o treinador falou aquece aí que você vai entrar já que não temos nada né já vai aquecendo aí nada aí a gente vai jogar mesmo aí sobrou acho que a gente tomou outro o Marshadow tomamos outro o Marshadow agora essa mão está bem pior aí azedou o caldo né Brasil é Brasil e não morreu não Ddn queria falar não está vivo ó comprou um outro bom para o Marshadow está querendo jogar ele está querendo jogar está pedindo ele está querendo ver bola tá dá o a outra bom no no Picron e na em em uma energia pega o Marshadow e na Neste pega uma girata o Marshadow sem a energia do turno não energia na energia na ddn caramba mano é muito barulho mas não tem o que fazer ah dá o recuo ele é o poder dá o poder rápidos acho que era boa da vez olha o estádio aí fazendo o nome dele como que vamos uhul mano ele não ter matado esse ddn eu fiquei meio chateado por ele eu não fiquei chateado por ele achei que esperava mais o deck dele e a gente vai tomar o o ataque ah não não agora ele quer levar o coco olha dá uma notícia positiva aí vai que a gente matou a espicron a gente ganhou o jogo sim vocês usam o max poxa aí recentemente não né nem usamos e ele vai vir de coco gx ele vai matar o coco gx com o coco gx não é uma jogada boa isso ele guardou na mão ali não fez nada mesmo não olha se a maca tá nos cards a nossa é não sobe o ddn ddn ou a girache sobe o ddn sobe o ddn ddn garantia aí pra nós braunamaca tá tá mas ainda dá o eletropal o eletropal é da certeza aham a energia do turno se você quer muito bater eu acho que pode ser nos hábitos porque se a gente achar ele na lília entendeu na marca é que se a gente tirar picron energia picron energy switch a gente ganha o jogo e se a gente ligar tudo e der e der pra ah não sei quantos energy switch a gente usou nenhum ah dá lille direto é dá lille no seco compramos nada ah liga choice ddn energia no zero a hora gx sem o estádio né ah a gente precisa do estádio e sobe e vira paralisou o menino ddn joga um bolão hein ddn é máquina mesmo pior de tudo quantos eletropal já usou só curiosidade 3 3 ai o mega tá ali perguntando qual o próximo turninho que você vai jogar é o world's né mundial só é o world's só falta ele ter acerola na mão é muita mentira tipo é muita mentira esses decks nem estão usando mais acerola olha lá lille 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 boigão que isso gx do ddn ultra usado nos torneios ai é muito clássico é clássico mesmo sobe o pode beber zero a hora pode beber zero a hora tá liga choice no zero a hora energia no zero a hora é girashi no banco dá escape hope vai que ele sobe o picron ele vai subir o picaron sim pior que se ele subir o picron a gente não ah sobe o girashi e dá o dd ddn uhu eu utilizando ddn reciclagem galera veio a ultra veio dois energy switch veio o gusma acabou né é só dar gusma mas se eu não queria matar de picarom eu queria matar de picarom dava pra ter matado de picarom ah dava é o tdn é muito bom é isso achei que foi bom foi top foi uma boa gameplay de picarom estava precisando atualizar a do malamar ali a gente acho que teve muitas explicações e por incrível que pareça a gente não pegou uma selva a gente acabou pegando decks de torneio então acho que foi uma uma boa explicação coisas boas aí pra galera no geral então é isso encerrar esse vídeo aqui senhor Gustavo Adam muitíssimo obrigado velho pela participação tamo junto é nóis agradecer a galera aí da live tamo junto também todo mundo aí que interagiu se você quer ver mais vídeos como esse a gente tá sempre ao vivo aqui de segunda a sexta a partir das duas horas da tarde tá twitch.tv barra tilção 82 então é isso bebam água manda um mensagem positivo pra alguém que você gosta fique com Deus brofish dos brothers pra encerrar valeu demais vôo